Cimentou a bugia Todos os juzinhos tão bem E das contas que tinha Tá no armazém Tô também do Serasa E do SPC E que amanhã, meu manhã Eu tenho que pagar os carnês Vá pra casa, bugiu Desse o cega, bugiu Paga doce, lareta e famosa Todos os juzinhos, bugiu E a bugia, bugiu Tô com fome sem boia no rancho Vá pra casa, bugiu Desse o cega, bugiu Paga doce, lareta e famosa Um juzinho, bugiu E a bugia, bugiu